Toma-me, rendida estou, aos pés da cruz me encontrei O que tenho, te entrego, ó Deus Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração Que eu ande em tudo que tu tens pra mim Eis-me aqui, rendida estou Eu sou teu e tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Que sejam todos pra ti, ó Deus Eis-me aqui, rendida estou Eu sou teu e tu és meu Oh, 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 oh Eis-me aqui, rendida estou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti eu sou Vim pra sempre cantarei Pois em mim o meu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti eu sou Vim pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Vim pra sempre cantarei